Anda comigo ver os aviões levantar voo A rasgar as nuvens, rasgar o céu Anda comigo ao porto de Leixões ver os navios A levantar ferro, rasgar o mar Um dia eu ganho a loteria, faço uma magia Nem que eu morra aqui, mulher que sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à América A que eu levo à América a ter ti Anda comigo ver os automóveis na avenida A rasgar nas cubas, queimar pneus Um dia vamos ver os foguetões levantar voo A rasgar as nuvens, rasgar o céu Um dia eu ganho a loteria, pego-lhe a pistola E que eu morra aqui, mulher que sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à Lua E que eu morra aqui, se um dia eu não te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à Lua Um dia eu vou jogar a bola, ouvendo esta viola E que eu morra aqui, mulher que sabes o quanto eu te amo O quanto eu gosto de ti E que eu morra aqui, se um dia eu não te levo à América A que eu levo à América a ter ti E que eu morra aqui, se um dia eu não te amo E que eu morra aqui, se um dia eu não te amo Obrigada